Olá, meus queridos, a paz do Senhor! Bom dia, nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Mais uma oração por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, e eu creio que através desta oração, Deus irá quebrar toda a maldição da tua vida. Desde já eu quero perguntar, você tem fé? Você acredita que Deus pode operar o impossível e Ele pode fazer o sobrenatural acontecer na tua vida? Então vem comigo nesta oração, porque eu tenho certeza que grilhões vão ser quebrados, cadeias vão cair por terra. Deus vai entregar a vitória para a tua vida. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a sua casa e sobre a tua família, e nós estaremos orando por quebra de maldição. Pastor, tudo que eu faço está errado. Parece que eu vivo no mesmo lugar, parece que eu estou, eu tento, tento e não saio do lugar. Minha vida está parada, estagnada. Eu quero orar por você. Deus vai quebrar esta maldição. Deus vai arrancar o mal-olhado, a inveja. Deus vai arrancar a palavra de maldição que foi lançada, amaldiçoando você e a sua família. Deus vai quebrar esta maldição. E tudo que estava parado vai passar a fluir. Vai passar a dar certo. Porque quando uma maldição está sobre a nossa vida, irmão, nós tentamos de todas as maneiras e parece que tudo está errado. Mas, hoje, o Senhor vai colocar um ponto final neste tempo de luta, de prova da tua vida, e que todo mal vai ser repreendido e você vai receber a bênção do Senhor. Se você crer, já vem comigo, já vai deixando o seu like. O seu joinha é muito importante para o nosso canal. Você fortalece e nos ajuda também a alcançar mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as orações que nós postamos aqui. Tá bom? Já pode colocar nos comentários também o seu nome e o seu pedido de oração. Aqui na descrição tem todas as nossas redes sociais. Nos segue lá. Tem muito conteúdo para edificar a tua vida. O que eu não posso deixar de falar também é da nossa campanha da Sexta Básica. Tá aqui a chave, Pix, para que você possa fazer a sua oferta. Você já fez a sua oferta? Já ajudou uma família? Porque nós estamos precisando. E eu quero desde já agradecer àqueles que vestiram essa camisa, que estão comigo neste propósito. Obrigado a você que tem ofertado, tem feito aquilo que pode. Deus é fiel e ele vai, eu tenho certeza que ele já está abençoando e vai multiplicar ainda mais sobre a vida daqueles que estão ofertando nessa obra. Eu quero convidar você para ser um missionário. Nos ajude, faça a sua oferta. Tá aqui, músicasgospel40.gmail.com é a chave Pix. É tudo minúsculo, tá? Você vai lá, faz a sua oferta. Aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que estiver ao seu alcance. Você vai estar ajudando um pai de família, uma mãe de família. Você vai estar ajudando a obra de Deus. Então, aquilo que nós fazemos para a obra do Senhor, para o nosso próximo, nós não perdemos, não. Pelo contrário, nós ganhamos. Deus vai restituir. Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Tudo aquilo que você está semeando, Deus vai mudar. Você vai ser abençoado, as suas finanças vão ser abençoadas. Por quê? Porque você está investindo na obra de Deus e Deus não fica devendo nada para ninguém. Por isso, cadê você que pode me ajudar com o valor de uma cesta básica? É R$80,00. Eu tenho certeza que aí do outro lado tem alguém que pode me ajudar com uma cesta básica. Tem famílias que estão precisando. E você pode ser aquele que Deus escolheu hoje para estar nos ajudando nesta obra. Faça a sua oferta e Deus vai multiplicar sobre a tua vida. E que Deus abençoe a cada um que tem nos ajudado nessa oferta, tá bom? A palavra do Senhor diz em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Nada. Absolutamente nada é impossível. Por isso que nós vamos orar por enfermos. Por isso que nós vamos orar por quebra de maldição, por libertação, por porta aberta. Para Deus nada é impossível. Se for preciso Ele fazer o sobrenatural acontecer, para te abençoar vai acontecer. Só depende da sua fé. Você tem fé? Então, já colocou aqui nos comentários? Porque você vai exercer sua fé colocando nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. E nós vamos orar por você. A partir do momento em que você exerce a sua fé, você coloca diante do Senhor. Nosso papel é orar, é clamar. E aí quem faz o impossível é Ele. E Ele vai agir em seu favor através deste clamor que vamos fazer aqui. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa oração? Feche os olhos, se ligue aos céus e vamos falar com o Senhor agora. Querido e amado Deus, Pai, nós já estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença. E eu coloco diante do Senhor a cada um, a cada pedido de oração, a cada necessidade, pois o Senhor conhece a cada um. Meu Deus, o Senhor trouxe aqui um propósito especial. Por isso, a Deus vai de encontro aos Teus servos. Meu Deus, eu não sei o que essas pessoas têm enfrentado, mas eu sei que estão exercendo a fé e que creram e que se estão aqui até este momento, neste vídeo, é porque entende que através da oração o Senhor pode entregar a vitória. Meu Deus, vai alcançando esta pessoa agora, com as Tuas mãos poderosas, vai tocando agora do alto da cabeça à planta dos pés. E em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos agora, é no nome do Senhor que nós repreendemos todo o mal. Pai, toca do alto da cabeça à planta dos pés e vai repreendendo tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, se alguém lançou algumas setas, se o inimigo lançou setas, se alguém proferiu palavras de maldição contra a vida desta pessoa, e desde então ela não consegue prosperar, ela não consegue ser feliz, nós repreendemos agora toda a maldição. Toca, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés e vai repreendendo todo o mal. Em nome de Jesus, ó Pai, vai alcançando os enfermos. Meu Pai, vai trazendo a cura, toca nos ossos, nas articulações, no sangue, aonde for necessário, repreenda, Senhor, esta enfermidade agora. Em nome de Jesus, Pai, vai quebrando esta maldição hereditária que está sobre esta família. Meu Pai, este ciclo vicioso, a Tua palavra diz que através da unção o jugo seria quebrado, despedaçado, e nós cremos que esta maldição está caindo por terra agora. Pai, vai de encontro a esta pessoa que está precisando de uma libertação. toca, Senhor, de uma maneira especial agora, e que ela possa, Pai, ser liberta. Em nome de Jesus, todo o trabalho feito na encruzilhada, na cachoeira, na mata virgem, tudo o que foi feito para prejudicar a vida desta pessoa, nós repreendemos agora, Pai. Vai blindando a mente, o coração, e vai repreendendo todo o mal. Todo o trabalho de macumba ser jogado para fora agora. Tudo o que está fazendo mal para esta pessoa, em nome de Jesus, Pai. Essas pessoas vão sentir ânsia de vômito agora, e vai jogar para fora todo o mal. Tudo o que está fazendo mal, em nome de Jesus, Pai. Vai libertando, vai curando agora. Pai, vai trazendo renovo espiritual, vai trazendo vida novamente, Pai, a esta casa. Meu Deus, vai repreendendo, Pai, tudo aquilo que foi feito contra este casamento, contra esta família. Meu Pai, pessoas que estão o tempo inteiro enfermas, necessitando, Pai, de ser consultadas, comprando remédios, porque jogaram setas, palavras de maldição, mas nós repreendemos agora. Em nome de Jesus, ó Pai, é no nome do Senhor que nós repreendemos todo o mal. Satanás, pega a tua bagagem e vai embora. Em nome de Jesus, que o Senhor hoje está libertando esta casa. Toda a maldição está caindo por terra agora, porque o Senhor está entregando vitória. Pai, se for preciso, o impossível acontecer, que o Senhor possa operar o impossível. Vai abrindo a porta, Senhor, para aqueles que estão necessitando de um emprego. Meu Deus, vai visitando o acamado. Meu Pai, vai libertando os que estão cativos. Pai, seja qual for a área, Pai, que essa pessoa está sofrendo, que tem uma maldição na vida dela. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, todo mal sai. E que tudo que está parado, estagnado, possa fluir. Toda amarração, toda opressão maligna cai por terra. Entrega vitória aos teus servos, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta tarde. Em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor está operando maravilhas em nosso meio. E através desta oração, se tinha alguma maldição na tua vida, caiu por terra. Você vai ver que algo diferente vai passar a acontecer a partir de hoje, a partir desta oração na tua vida. Você crê? Então você vai comentar o seu primeiro nome aqui nos comentários e dizer, eu tomo posse da minha bênção. Coloca esta frase aqui nos comentários. Isso é profetizar e confirmar a tua bênção. Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deus te mostrava pessoas sendo libertas. Pessoas tendo ânsia de vômito. Sentiu algo diferente nesta oração? Testemunhe. Conte aqui nos comentários. Deus abençoe. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Se ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. E se você ainda não fez a sua oferta, faça. Está aqui a chave Bix para você nos ajudar na sexta base. Deus vai multiplicar sobre a tua vida. A paz do Senhor.